Harry, eu acho que devo tomar um outro copo. Harry, eu sinto muito sobre meu tio. Acho que ele já bebeu um pouco a mais da conta. Oh, eu lhe peço desculpa, Sr. Harry Ware. Eu vou pagar pelos cigarros do cavalheiro americano. Não é preciso. Tudo bem, deixe comigo. E a garagem, está saindo? Norma está consertando ela direito? Está. E eu vou pagar pelo copo. E vou pagar até mesmo pelo curativo para colocar em seu maldito dedo. Mas eu acho que devo tomar uma dose antes de ir para casa. O bar está fechando, Tom. Vamos embora, Tom. Então está mesmo. Ora, seu desgasteiro. O que é isso? Você disse vergonha. O que é isso? 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 Muito bem, Tom. Você já se divertiu. Pague homem e saia. Eu lhe peço minhas desculpas, Sr. Magistrado. Eu sou o que sou. Diga o prejuízo, Harry. Bem, pode ser uma libra. Vamos dizer que sejam... 30 libras. Será que isso vai dar para pagar, Major? Vá para casa, Tom, está bem? Ou eu vou enquadrar você na lei. Vamos, rapazes. Temos o que fazer. Até logo mais à noite, Harry. Até logo, Tom. Vamos, rapazes. Mostra-lhe, rapazes. Eles já foram pagos, Sr. Agora foram, Sr. Não, 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 não. O que foi aquilo? Quem era aquele sujeito grande com barba? Foi o quê? Tem parentesco com o Sr. amigo Charles? Sim.